Na verdade eu não saí, o grupo se diluiu. Ah, mas o que é diluir pra você? Um, igreja. Foi pra igreja, virou pastor. Sim. Tá lindo demais, que é o Jefferson. Beijo pra você. Gosto demais dessa família linda. Igreja. O outro também, que é o Emerson Marciano. Sim. Ele é um músico, maestro extraordinário. Começou a tocar na igreja, pum, ficou na igreja. Sim. Ficamos em três. Entendi. Grupo não é o KLB. Não dá pra fazer o KLB. Entendi. Tem que ser um grupo. Aí acabou. Aí, olha, não dá mais o grupo, eu vou continuar minha carreira, porque é o que eu sei fazer. Cantar, dançar, interpretar, atuar. E você? Ah, eu vou, sei lá, que é o Rogerinho, que tocava pandeiro. Eu vou trabalhar e tal. Falei, beleza. E você, Ademir Fogás, que é o compositor? Certo. Ele falou, vou continuar compondo, tendo os meus royalties, os meus conexos, e vou fazer os meus bagodes, os meus sambas e tal. Então ficou praticamente o grupo Gamação, o Vagninho e Ademir Fogás. E aí, olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.